E vou fora, já foi, agora não tem mais nota Vou fora, não deu, por você não me apaixou mais Não me apaixou mais Aí de fora você pôde notar, como era bom tá aqui me amar Parei pra pensar em tudo que eu poderia ter feito um dia e você não deixou Se um dia o meu coração não fizer o que eu quero Vou apelar para o meu pensamento e falar Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, não deu, por você não me apaixou mais Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, não deu, por você não me apaixou mais Aí de fora você pôde notar, como era bom tá aqui me amar Parei pra pensar em tudo que eu poderia ter feito um dia e você não deixou Se um dia o meu coração não fizer o que eu quero Vou apelar para o meu pensamento e falar Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, não deu, por você não me apaixou mais Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, não deu, por você não me apaixou mais Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, não deu, por você não me apaixou mais Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, não deu, por você não me apaixou mais Tô fora, já foi, agora não tem mais nota Tô fora, já foi, agora não tem mais nota